Alô, baileiros e baileiras, e é claro, amantes da boa música sertaneja, Feitiço no Olhar é a primeira música da volta e depois de 30 anos do grupo Alma Serrana. Essas meninas têm feitiço no olhar Que aquece o corpo da gente na hora de namorar Essas meninas têm seiro de hortelã Igual a flor do jardim que brota toda manhã Eles que voltaram com tudo nesse ano de 2022, é claro, por onde passam estão aí recordando, dando aquela nostalgia pra gente dos grandes bailes e dos grandes grupos regionais e sertanejos aqui do Mato Grosso do Sul. Essas meninas têm feitiço no olhar Que aquece o corpo da gente na hora de namorar Essas meninas têm cheiro de hortelã Feitiço no Olhar Quem tá cantando aí é o Rato, né? Cantor e também baterista da banda Tem mais outros lançamentos aí por ver Daquele jeitinho Alma Serrana que a gente gosta de ver Gostaram? Comenta aqui pra mim Abração Até mais Cause I'm a redneck cowboy E aí E aí